Hoje é o Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestiniano. Faltam-nos as palavras para descrever o horror. Um povo inteiro sob bombardeamento permanente e sem fuga possível. Hospitais, escolas, mesquitas, igrejas, em todos os lugares deveriam ser seguros, hoje só resta ruína e morte. Sobre o ataque israelita à faixa de Gaza já era a maior prisão a céu aberto do mundo e agora é o maior cemitério de crianças do mundo. Israel comete este crime protegido pelo apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. Apoio ao qual se junta o silêncio cúmplice de tantos governos do mundo. Quando os governos se calam, o povo fala. O Bloco de Esquerda junta a sua voz às enormes mobilizações internacionais pelo cessar-fogo. Juntamos a nossa voz à voz de António Couteres pelo cessar-fogo imediato, pela libertação dos reféns e a entrada urgente de ajuda humanitária. Saímos às ruas pelo fim do genocídio, para que os responsáveis por estes crimes de guerra sejam levados à justiça. Só haverá paz com um Estado palestiniano livre para decidir o seu futuro. E conhecendo a história de todos os regimes coloniais, de segregação e de apartheid, de uma coisa estamos certas, a Palestina vencerá.